O que é isso na Asa do Chor Asa Será que você tem um Ministro de Jardão? Está em morrer, sem essas mesmas, Eu vou soar com um dinheiro com água Você está em morrer na torre Para que você está no VTC Você está em RIP Você não tem a mais de TID É isso que você está na LP Você está em Tchau, tchau 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 Extraordinaire Tchau 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 Tchau